Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver no MG Record o enfrentamento da violência no Vale do Aço. Polícia trabalha para esclarecer as mortes violentas na região. Na noite passada, duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas. No Vale do Jequitionha, a percepção de alguns moradores que ajudou a PM a interceptar criminosos em uma cidade da região. E na expectativa de um grande movimento nas rodovias da volta para casa, a Polícia Rodoviária Federal está com o efetivo reforçado em trechos estratégicos. E quem ficou na cidade? As opções de lazer não faltaram para o feriado em família. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record